E o Augusto Aras resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa para Miriam Leitão. Ele disse tudo, sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece no mundo da atualidade. Sem mais delongas, pessoal, vamos ver o que disse o Augusto Aras para a Miriam Leitão. Essa matéria, que é dirigida pelos meus adversários, exatamente... É matéria da colunista Miriam Leitão, do jornal O Globo, essa notícia. Mas ela faz isso, essa senhora, ela parece que tem um fetiche comigo, talvez... Ele falou que ela parece que tem um fetiche. Tudo isso e muito mais, Pé de Pano. Vamos ver aí. Porque eu não tenho atendido a seleção, as matérias seletivas para ela e para a família dela. Essa senhora, ela foi cortada da seletividade que tinha na Operação Lava Jato, em que provavelmente o jornal dela ganhou mais dinheiro do que o Conovela das Oito. Então, essa vingança dela, é uma vingança que eu lamento, mas é uma dura realidade. Não tem vazamento seletivo para nenhum meio de imprensa no Brasil. Na nossa gestão, o que existe é respeito ao devido processo legal. A Miriam Leitão não vai gostar nem um pouco desse vídeo. Isso, 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 isso. É verdade, Pé de Pano. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Você concorda ou discorda do que disse o Augusto Aras? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Acabou! E aí Tchau! Tchau! Tchau!